olhei meus amigos agora é o meu irmão então a máquina está trabalhando aqui ó abrindo a vala uma vala imensa de 10 em 10 estão sendo enterrado né meu irmão foi agora o terceiro essa é a realidade então vamos eu peço por mim agora entendeu se vocês têm algum e aí e aí e aí e aí Agora tem quatro copos aqui, eles vão pegar mais seis lá, são dez meus amigos, então eu tô mostrando pra vocês a realidade, né, vamos nos cuidar pelo amor de Deus, vive com Deus todo mundo.